CSA e Cruzeiro, hein? Caralho, esse jogo ali... Puta que pariu, hein? O cara zoou o cabeludo, mané! Cruzeiro colocado para a cobrança. Marcinho bateu na bola, o toque de cabeça! Bonito, bonito, bonito. Bonito, bonito. Gabriel tenta achar o espaço, consegue fazer o cruzamento, o toque de cabeça! Ah, foi esse jogo que o Cruzeiro tomou dois gols relâmpago? Cara, muito doido, mano. Do mesmo cara. Ah, não. O cruzamento de Gabriel, a assistência foi dele, Yuri! Foram de dois Yuri diferentes. Foi isso, né? E agora é o Yuri que recupera a pós-de-bola e faz o cruzamento! Caralho, eu ia acreditar. O cara meteu o Fala Zezé na comemoração, mano. Será que vai pegar? E aí, limpou. Aí tentou fazer o cruzamento. E aí, ó, mandou direto para o fundo do gol. Ah, não, não dá volta, não dá volta. É o mesmo Yuri que faz o gol? Caralho, moleque. Esse foi um dos dois Yuri diferentes, né? Tiago achou bem o passe para o Felipe Augusto. Mais atrás, um arrebate para a defesa sensacional do Tiago! A sobra do Felipe Augusto fez o cruzamento da bola viva lá dentro da área. O goleiro do Vascão aí, ó. Vamos ver se ele faz isso aí no Vasco, hein? Acabou. Mas o cabeludo ganhou do Vasco. Lá no Mineirão. E, curiosamente, o Vasco toma um gol de bola aérea. Marcinho, Marcinho, levantamento ali, o toque de cabeça! E não foi isso. Dois, inclusive, né? Acho que os dois gols do cruzamento são de bola aérea. Meu Deus. É muito gol de time na merda que o Vasco faz e muito gol de time na merda que o Cruzeiro toma, né? Bizarro. Olha esse gol. Que gol merda, cara! Puta que pariu, cara! O cara chuta errado, o cara corta errado, o coleiro... Porra, coitado. O Fábio também? Vai fazer o quê? E aí é gol de cabeça. Ah, bola é, né? Foi de cabeça. Cara, ainda é um nervoso, cara. Puta que pariu. Cara, isso era a sexta rodada do Brasileirão. Mas foi assim um campeonato inteiro, cara. É bizarro. E aí o Cruzeiro fez um gol pusca no Vasco. Ó! Vontade do MT de marcar é absurda. Dá uma alegria, né? Cara, o Bruno foi idiota nesse lance também pra caralho. Vamos ver se ele vai expulsar... Expulsou o Paulo também. Olha só. Os dois se encontram. O quatro é o Grômulo. A bola volta no André. É muito... Tipo assim, é muito agoniante ver o Vasco atacar e defender, tá ligado? Ninguém dá opção de nada. O cruzamento, a bola bateu no Matheus Barbosa. Aí volta no Juninho. De longe, bateu pro gol, o Fábio! João Pedro pra bola, pé esquerdo nela. O toque de cabeça do gasto. Olha, 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 olha. Pior que o Bolívio vai colocar todo mês agora, vai colocar um jogo do Vasco pra eu me... Pra eu perder a minha paz. São Paulo e quatro... Quer dizer, quatro de julho e São Paulo primeiro, né? Olha o Orejuela aí, ó. Tá no Grêmio, hein? Fala. Caralho, o Eder. O Eder. Olha aí. Raro o gol de Eder. Você só vê aqui. Ele faz dois gols. Eder. Meu Deus. Caralho, é brincadeira, hein, cara? Enquanto isso, moleque, me lembra disso aqui, né? Eder versus Hulk. Reforço do São Paulo rendeu mais na China e custa bem menos. Beleza? Eder ou Hulk. Os dois destaques do futebol chinês na última temporada vão se encontrar na temporada em solo brasileiro. O primeiro se acertou com São Paulo no mercado da bola, enquanto o segundo foi confirmado com pompa pelo Atlético Mineiro. Olha aí. Em termos de popularidade, o reforço atleticano está muito à frente. Mas, pelo rendimento em campo, ainda que a realidade, ainda em que a realidade existe em tropeza de ático, os números do atacante foram semelhantes, mas com ligeira vantagem para o novo jogador tricolor. É foda. O futebol é foda, irmão. Não tem jeito. É muito cruel. Caralho, que defesa. É gol. Caralho, que doideira esse jogo, hein? Impedido. Não estava, né? Caralho, manhã. Mas aí não tem problema, porque o São Paulo meteu 9x1 na volta. É que o São Paulo começa tomando um gol. Meu Deus, eu não lembrava disso. Caralho, eu não lembrava disso, mano. Olha o cruzamento fechado, Luciano! Mas aí também, logo na sequência... Faz o toque, beleza de bola, Luciano. Bateu, Pablo! Pablo, olha aí! Era só ter fechado a casa, né? Pô, mas era difícil, não tinha como, mano. Não ia tomar. Caralho, 3x2. Tem cruzamento, Sara! Toma. Sara! Pô, do Sara! Piaçada de quem sabe. Parazete, empolgorosa. Olha a bola pro Sara. Pablo pede o cruzamento. Pablo gerou. Pablo. Hatch-trick do Pablo, né? Hatch-trick do Pablo, pô. Olha a música. Pabllo, qual é a música? Caralho, 4x2 foi... Mas foi maneiro. Eu me lembro que... A gente viu o react... O react, não. A gente viu os bastidores do São Paulo. Pô, foi muito legal, mano. Foi muito legal. O vídeo do Cartolouco também foi muito legal. Ai, pecado. Beleza de bola é pro Wellington Cruzamento. Pablo! É gol. Pablo. Pablo. Fala dele. Pablo. Já entrou. Já entrou. Já entrou. Não tira o gol do Pablo. É do São Paulo. É muito craque. Muito bravo. Olha. Ele fez três gols aí nessa brincadeira. Na entrada da grande área. Chega o bateu. Olha a sobra. Pablo. E dá assistência ao homem. Ó. O Pablo é decisivo, irmão. Não tem jeito. Ó. É do São Paulo. É o nono. Nove. Nove. Mas depois também degringolou tudo, hein. E também... Teve simplesmente... Clássico. Já autorizou o atro. Vina de perna. Direita. Tentativa de cabeça. O bate e rebate. Ai. Meu Deus. Aí já é. Quando acontece isso aí, irmão? Esquece. Quando acontece isso aí, irmão? Atento. Atento, senhor. Ah, atento, senhor. Autoriza o árbitro. Vem bola pra dentro da grande área. Quem sobe de cabeça. Se enrolou com ela. Saiu, galera. Tá no fundo da rede. Caralho. Quase que o vixão de bola com o pezinho. O Ceará ainda sem conexão ainda, né? Jogador. Ó. Ó. Ai. Vai lá, Renata. Olha a bobeira. Vai pintar. O segundo. Ih. O grau. Renata querendo na... Ih. Vai lá, Renata. Wellington Paulista. Por baixo das pernas. Pica a fuga. Golaço. Pô, golaço, hein? Lima, amei. Ai. Nossa. Ó. Meu Jesus. Jorginho. O Jorginho foi pro Atlético Paranaense, mano. O que aconteceu com o Jorginho? A sobra tá valendo. Tudo isso afasta. O perigo é a zaga do Fortaleza. Foi pra Itália. O Santa... Bola pra dentro da grande área. Klaus, de cabeça pra fora. Caralho, mano. Tem que... E o Cruzeiro foi eliminado pela Juazeirense, mano. Olha o cruzamento. A bola chegou pro Bissoli. Bissoli, Bissoli. Caralho, não pode perder, velho. Só não acerta o gol, mas chuta muito. Toma. Tauã do Rezende, tá? Do modo carreira do Rezende. Tem que respeitar. Stênio Garcia. Meu Deus. Meu... Pô, não lembrava disso, cara. Meu Deus. Rômulo, autorizado. Rômulo pra cobrança. Rômulo pegou Calaça. Felipe Augusto pra fora. Se perder, a Juazeirense avança. E não é que ele perdeu, mano. É o Matheus Barbosa. Calaça pegou. Uma puta defesa, tá? E a Juazeirense está classificada pras oitavas de final da Copa do Brasil. Puta defesa, tá? Lembra que o Tauã pediu pra jogar na série? Lembro? O Tauã mandou mensagem pedindo pra jogar no Rezende, mano. No modo carreira. E o Palmeiras foi eliminado pelo CRB. Esclareou na entrada da área, pé esquerdo. Rolou, pintou a chance. Evandro. 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 Vai avançando. Conseguiu o levantamento. Dominou no peito. Rony pintou, pintou, pintou. Em cima da linha. Salvou o gol. Caralho, mal pressionado. Aí vem a bola de novo. Outro cruzamento. Rebate. A partir daqui o Palmeiras pressionou pra caralho, né? E não conseguiu. Uh! Caralho. Se o Breno Lopes faz. Pô, é muito foda. Esse momento é foda mesmo. Tem jeito. Tem um goleiro de seleção brasileira e o Diogo Silva. E o que o Diogo Silva faz é absurdo. E o Diogo Silva contra o Everton. Sétima cobrança do CRB. Pô, é que catega. Não bati mesmo. Ele perdeu o CRB. Avança. Marcos Rocha pé direito. Marcos Rocha. Defendeu o Diogo Silva. Cara, mas que partida do cara foi absurda, né? Bizarro. Partida dele foi assustadora. Autorizado. O Edenilson levantou na cavada do toque. Veio o chute pro... Caralho, o Inter foi eliminado por Vitória, mano. Tipo assim, com todo respeito à Vitória, né? Mas, pô, o Vitória foi rebaixado, mano. Tem Galhardo pedindo, passa pelo primeiro, deixa no chão. Toma, boa bola. Tocou no Yuri Alberto, adiantou. Perna esquerda na bola. Pô, mas o Yuri Alberto evitou o contato. Motória roubou o Guilherme, bateu pro gol, pegou o Daniel. Foi que o Daniel tava começando, né? Que o Lomba saiu, trocou o Lomba, né? Pô, meu Dinei. Olha o Dinei, acreditou. Foi gol. Foi não. Agora foi. Caralho, pô. Mas é muito, pô. Muito azar do Inter, né? Caralho, mané. Toma. Cumprimentou. Toma. Esse é sacanagem. Caralho. Tomar no cu, pô. Foi o maior golaço do caralho. A bola escapa do goleiro, pô. Aí já era. Aí o torcedor do Inter se imputécia. Nesse momento, eu falei. O meu Vitória vai subir fácil. Que tristeza, caralho. É duro. O futebol é foda, mano. E aí... E o Inter não parava, hein? O Inter não parava. Correu pra bola, Crispim bateu na trave. Olha o rebote. Marcado impedimento. Decisão tomada. Gol! O Duvi do Fortaleza. O Duvi. Metendo vitória de novo? Meu Deus. Ai. Pô, ele se perdeu um pouco o Pedro Henrique aqui nessa brincadeira. Esse lance... Caralho, se perdeu. O ato da cartão amarelo, mas foi chamado. Ele se perdeu, tá? Não foi amarelo, tá? Esse não foi amarelo, é brincadeira. Não foi amarelo, tá? Não foi amarelo, não. Infelizmente, pra você... O Lola ficou no meio do caminho, mano. Isso que eu te falo. É verdade. Ele foi expulso contra o Fortaleza e contra o Vitória, né? Caralho, foi essa porra. Caralho. Vai respeitar, não? O Picafu? Vai respeitar o Picafu? Pô, não tem jeito. Eu falo, eu sou fã do cara. Vocês ficam me criticando, tá ligado? É o que eu falo. Ó. É agora. Puta que pariu. Pô, não tem condição. Não tem condição alguma o que ele fez, mano. Se eu pensar legal... Eu até tentei defender, tá ligado? Mas não teve defesa. Lá na frente pro Luiz Henrique, que tem cruzamento. O Eito Paulista. O Eito Paulista. Sou muito fã, mano. Muito brabo. Sempre entregando. De 10 a 12. De 10 a 12 gols. De 10 a 12 gols. E por último, mais ou menos importante. Hoje foi tranquilo. Caralho, já apareceu aqui também, ó. Lívia pra 1 a 0. Pô, as coisas acontecem. A cobrança da falta. Já autorizado. Elinho, pé esquerdo. A meia altura. Olha de chaleira. Cara, eu vou te falar. Esse gol do... Esse gol. Eu tive que ler aqui no chat na época. A cobrança da falta. Já autorizado. Elinho, pé esquerdo. O cara fez sem querer. Isso que me mata. Tipo assim, se você for falar que é cagado... Cagado. Pô, foi cagado. Tudo bem. Porra, foi... Porra, tipo assim, foi... Beleza. Mas ele quis fazer. Não foi sem querer, tá ligado? Ó. Pô, ele quis... Ele quis dar, mané. Ó, ele quis dar o movimento, pô. Ele faz o movimento, pô. Pode ter sido cagada. Mas foi por querer, tá ligado? Ele quis fazer o lúdico, pô. Ele quis fazer... Ele falou, cara, vou botar o pé aqui. Vou tentar fazer um magulho diferente. Ele falou, pô, foda-se. Vou tentar. Foi bonito pra caralho. Meu Deus. O Muniz. Olha o Muniz, cara. Muniz. Munigol. Munigol. Ih, é o de bicicleta? Caralho. Muniz deitou, filho. Botou o Mateuzinho pra mamar, mané. O Mateuzinho até fica puto, ó. Olha lá. Porra. Moleque, o Mateuzinho é bom, hein. Mateuzinho, ele vem ali que de bicicleta. São busco espaço, bateu prensado. O toque do Ramírez de cabeça. Cara, esse é o de sacanagem. Puta que pariu. O Diego Alves tava indo pra um lado. Caralho, o Flamengo tomou gol do Krigor, mané. Agora que eu lembrei legal. Caralho, é muito foda isso. Krigor, o Bragantino vence no Maracanã. Que parada, hein. Caralho.